Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine, eu sou do ateliê Pano e Linha. Você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, curte aí o vídeo se você gostou. E se você tiver um tempinho, dê uma olhadinha nos vídeos anteriores que tem muito conteúdo bacana. Você que já está aqui sempre, né? Está por aqui sempre, seja muito bem-vinda mais esse vídeo. Hoje a gente vai fazer mais uma sugestão de um barradinho de pano de prato. Olha que lindo que ficou. Vou passar as medidas, vou dar sugestões aonde você pode usar esse barradinho, tá? Gente, esse pano lindo aqui que eu usei de libélulas, ele está disponível no site. Se você ainda não conhece nosso site, é só você entrar na descrição desse vídeo que o link vai estar lá e você vai poder conhecer as belezuras que tem por lá, tá bom? Vamos lá para as medidas? Bom, gente, em primeiro lugar, o que nós vamos fazer? Nós vamos unir as faixas, tá? Aqui eu tenho três estampas, esse kit eu tenho para vender no site, tá? Kiste de libélulas. São três estampas, vou pôr a libélula e essa estampinha aqui, que é um desenho de uma flor meio estilizada. Faixas de seis centímetros, tá? Você pode cortar a extensão inteira do tecido, vai sobrar, tá bom? Mas eu vou fazer a extensão inteira do tecido para poder cortar com mais, assim, sossego, não ter problema de... Ai, faltou um pedacinho, tá bom? Essa dica, gente, desse seminole é uma coisa, assim, bem... Você vê bastante na internet, mas muitas vezes a pessoa faz só o barrado e ensina a aplicar, né? Por isso que eu decidi fazer. Outra coisa, dá para você fazer esse barrado para colcha, dá para você fazer esse barrado, muitas vezes, para um pouquinho menor, para, assim, para a parte de baixo de um americano, para a parte de baixo de uma capa de travesseiro. Então, você consegue aplicar não só no pano de prato. Eu gosto de falar bastante as peças que eu aplicaria, porque muitas vezes a pessoa é... Ai, mas o que mais que eu posso fazer com isso, entendeu? Só o barrado de pano de prato? Não! Muitas vezes, se você aumentar essa faixa aqui, para uns dez centímetros cada uma, você consegue fazer um trilho de mesa, tá? Vai ficar super lindo como trilho de mesa. Ele vai ficar grandão a hora que você terminar, tá? Praticamente, o trilho vai estar pronto, tá bom? Então, eu vou unir essas faixas aqui, tá? Presta bastante atenção na costura, para ela sair bem retinha, porque isso daí vai determinar como que o seu trabalho vai ficar, tá bom? O seminole, ele depende muito da costura. Claro que do corte também, né? O corte tem que estar bem, bem certinho. Mas, principalmente, da costura, tá bom? Me acompanha aí, eu vou unir agora essas faixinhas. Música 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 Aqui, olha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, tá, gente? Você pode passar essa parte de trás aqui, você pode tanto debruçar as costuras todas pra um lado, como você pode abrir. Eu vou abrir, porque eu acho que vai ficar mais assentado essa costura, tá bom? Então, eu vou abrir, venho pra gente continuar. Então, aqui, olha, meninas, eu já fiz a junção, tá vendo, ó, das quatro... Vou arrumar aqui. Das quatro faixas, tá vendo? Tá bem bonitinho. Passei, abri as costuras, olha, tá passadinho. O que que eu vou fazer agora? Agora, deixa eu ver se o outro lado tá mais irregular, vou começar por ele. Aqui, ó, o que que eu vou fazer agora? Pra eu fazer esse seminole, eu vou precisar usar essa régua, gente. Essa régua aqui, eu tenho pra vender no site, tá? Eu tenho dela pequenininha, assim, ó, tá? Pra quem não conhece, né? Que a maioria já conhece. E tenho ela assim, 15 por 60. Ela tem uns ângulos, até essa daqui, que é de outra marca, não é a marca que eu vendo no site. Essa régua eu já tenho faz tempo. O risquinho dos ângulos é bem fraquinho. Essa daqui, não. Essa daqui que eu vendo lá, o risquinho é mais forte, tá vendo? Então, você consegue enxergar melhor. Ó, aqui é o ângulo de 30 graus. Tenho 30 aqui, olha. Quando você for precisar cortar alguma coisa em ângulo, é só você olhar o risquinho e colocar ele sempre na base do tecido. A maioria dos seminoles, a gente começa, a gente corta assim, tá? Esses riscos, gente, são pra orientar o corte no tecido. Então, não é um risquinho à toa que tá aqui, tá bom? Então, aqui, ó, eu colocando no ângulo de 30, ó. Eu colocando no ângulo de 45, tá vendo? Então, se você quiser cortar com 30, é aqui. Põe o ângulo aqui. Aliás, eu acho que eu vou cortar esse seminole com 30. Eu não vou cortar de 45, não, como eu falei. Eu vou cortar com 30, eu acho que vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou colocar aqui no 30, ó, ângulo de 30. Isso mesmo, ângulo de 30. E vou cortar. Ó. Vem? Eu cortei pra cá. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar outra ponta do trabalho e vou cortar no sentido contrário. Eu já fiz isso aqui com vocês no canal. Eu já fiz isso. Então, eu vou cortar no sentido contrário. Esse lado aqui, ó. Você pega ele aí, quando você estiver fazendo na sua casa, deixa ele bem à sua vista pra você não cortar o contrário. Ó, ele tá daqui pra lá. Agora, eu vou cortar daqui pra cá. Então, ó, o outro lado do tecido, tá vendo? Tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar, ó, fica olhando aqui o lado que você cortou. Então, ele tá assim, olha. Ó, daqui pra lá. Tá vendo o corte aí? Esse daqui tem que ser assim, ó. Ele tem que ser o contrário. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar o ângulo de 30 graus. Deixa eu pôr um pouquinho pra cá agora, que isso aqui vai atrapalhar. Ó, o ângulo de 30 graus. Acho que eu vou pôr aqui em cima, porque a câmera não vai deixar. Ó, você tanto pode colocar na reta. Essa minha régua tem ângulo dos dois lados, tá? Tanto aqui como aqui embaixo. Eu tô usando agora o ângulo aqui, ó, o 30 graus, pra poder alinhar aqui em cima. Por que que eu tô fazendo isso? Porque se não a minha régua é grande, vai bater no pedestal da câmera e vocês não vão ver. Então, vou colocar aqui, ó. Até melhor, acho que vocês vão enxergar, ó. Tá vendo o ângulo de 30 graus aqui, ó? Alinhado, tá? Com a reta aqui. E eu vou fazer o quê? Agora, eu vou cortar aqui. Ó, ao contrário do outro lado. Ó lá. Deixa eu mostrar pra vocês que ficou ao contrário. Ó. Tá vendo, ó? Um de cada lado. Tá? Agora, você vai fazer o quê? A faixa inicial, né? Que é essa largura aqui, foi de seis centímetros. Então, eu vou cortar faixas de seis centímetros. Porque eu quero que fique quadradinhos no final. Então, eu tenho que cortar da mesma largura. Agora, eu vou virar. Vou pegar uma régua menor. A régua grande é boa, mas ela é meio desajeitada. Então, agora, é só eu colocar aqui, ó, seis centímetros, né? Da pontinha aqui e cortar a quantidade que eu preciso. Você corta até o meio do tecido, né, gente? Pra você poder vir do outro lado também cortando. Se eu cortei um lado, uma extremidade do tecido de um lado e a outra extremidade do outro, é porque eu preciso dos dois cortes. Então, até a metade do tecido você corta de um, a outra metade você corta de outro. Eu vou cortar aqui o suficiente só pra eu poder explicar pra vocês. Ó, eu vou continuar cortando aqui, mas deixa eu já mostrar. Se não, eu vou ficar um tempão aqui só cortando e vocês só olhando. Ó, essas daqui são todas do mesmo lado. E essas daqui são do outro lado. Tá vendo que elas encaixam assim? Mas eu vou fazer assim, olha, ao contrário. Então, olha, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma de cada lado. Olha que lindo que fica. Lindo, né? Olha que lindo. Tá vendo? Olha que lindo que fica, gente. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou unir, tá? Todas essas faixinhas. E você vai cortando conforme você for precisando. Ah, eu vou fazer um pano de fogão, Elaine, tem 80 centímetros. Você faz até dar 80. Ah, amei a ideia. Eu vou fazer um barrado de toalha, de banho. Aí, você faz a medida que você precisa, tá bom? Não tem como eu te dar a quantidade que você vai precisar. Porque isso vai depender bastante do seu trabalho, né? Do tamanho da peça que você vai aplicar. Eu, no caso aqui, eu vou aplicar num pano de prato, tá bom? Então, eu vou começar a costurar e vou cortar mais pecinhas, tá? Aqui, gente, na hora de alfinetar, dê muita preferência pra alfinetar aqui, ó, o encontro de costura, tá bom? O encontro de costura. Esquece a pontinha. Porque essa pontinha, a gente vai tirar ela fora. Então, sempre presta atenção aqui no encontro de costura. Alfineta pelo encontro de costura, pra poder a costura sair o mais retinho possível. Outra coisa, não fica puxando assim a sua faixa. Porque o tecido tá cortado enviesado, né? Ele tá em ângulo, então, ele tá enviesado. E isso faz com que o tecido crie elasticidade. Se você puxar ele, ele vai esticar e provavelmente ele vai embabar. E ele não vai voltar mais no lugar inicial dele, tá? Então, não fica puxando, tá bom? Eu vou começar a costurar aqui. Então, aqui, olha, meninas. Já passei, tá vendo, ó? Ó. Abri as costuras. E o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou tirar essas pontinhas, porque eu preciso dele reto, né? Como ele vai ser um barrado de pano de prato, eu preciso dele reto, tá bom? Então, eu vou falar pra vocês, olha. Pra você conseguir cortar retinho, usa a pontinha aqui desse tecido mais escuro. No caso, o meu aqui é um roxo. Usa ele como orientação pra você conseguir fazer uma reta, tá? Olha só que lindo. Então, eu vou tirar essa pontinha aqui. Olha só. Vendo? Tenho barradinho agora. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma rendinha. Porque eu não vou... Não vou fazer ele vindo de... Sabe aquele jeito que a gente faz barrado de pano de prato? Que ele vem de trás pra frente? Eu não vou fazer assim. E também não vou colocar debrum aqui. Eu vou colocar só uma renda, tá? Dos dois lados, aliás. Deixa eu ver aqui se a minha rendinha vai dar pros dois lados. Ou se eu vou ter que pegar outra. Acho que eu vou ter que pegar outra. Então, meninas. Eu escolhi essa outra rendinha aqui. Diferente da outra que eu tava usando. Essa aqui é mais delicada, tá vendo? Tem pra vender no site também. Várias rendinhas. E agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou aplicar já a renda aqui. Presta atenção no avesso da renda, tá, gente? Porque renda tem lado direito e lado do avesso. Eu vou já aplicar, porque ela vai ser o acabamento. Esse meu trabalho aqui não vai ter debrum, tá? Eu vou fazer ele mais delicado. Então, ele não vai ter debrum. Eu já vou aplicar a rendinha aqui com o pé de máquina. É frente da renda com a frente do trabalho, tá? Vou colocar do outro lado também. Olha, aqui agora, eu vou lá no ferro e vou fazer assim, ó. Vou virar assim, ó. Tá vendo? Ó, a rendinha já ficar assim e eu poder aplicar ela no meu pano de prato. Olha só. Aí, já faz o acabamento e a rendinha já fica ali. Mas, tem que passar. Gente, olha só. Já passei, tá vendo? A rendinha, olha. Nossa, tá uma delicadeza sem fim. Ele ia ficar lindo numa toalha também, esse barrado. Mas, como eu já planejei o pano de prato, eu não tenho nenhuma toalha aqui agora. Senão, eu colocaria numa toalha. Aqui, gente, o pano de prato, o que que eu já fiz? Eu só fiz um debrunzinho aqui, ó. Cortei cinco centímetros, coloquei pela parte de trás e rebati aqui na frente. Por quê? Porque eu falei pra vocês que esse barrado, ele não vai vir de trás, subindo aqui pra frente. Ele vai só ser aplicado na parte da frente. Aí, essa parte de baixo iria ficar sem acabamento. Por isso que eu já fiz, usando um dos tecidos, eu já fiz o acabamento. E aproveitei, já fiz em cima também, tá? Então, ficou um pano bem... Gente, tá bem mimoso, bem delicado. Agora, deixa eu riscar aqui, ó. Da extremidade do tecido, ó, da parte aqui de baixo do tecido. Eu vou ver aqui agora quantos centímetros que eu vou riscar, ó. Deixa eu vou riscar nove, tá vendo? Daqui de baixo, tá? Eu vou riscar nove centímetros pra eu ter reta, tá, gente? Não faz no olho, não. Risca. Essa canetinha apaga, tá? Pode ficar tranquila. Agora, vamos lá com o nosso barrado. Deixa ele bem... A rendinha bem em cima do risquinho. Tá vendo? Olha, pra não ter perigo de ficar torto, né? Terminar de aplicar tudo. Aí, erguei e falei, ah, meu Deus, ficou torto. Então, ó, vamos alfinetar agora. Aqui no risquinho. Ah, gente, que chuchu. Que paninho que dá até dó de usar. Mas tem que usar, né, gente? Tem que usar coisa bonita, né? A gente usa roupa bonita, usa sapato bonito, né? Tem que deixar a nossa casa bonita também. Usar paninho bonito. Eu ouço, eu recebo muita mensagem das pessoas falando, ah, você faz tapete. Você tem coragem de pôr esse tapete no chão, gente? Se ele ficar feio, a gente faz outro, né? Tem que usar bonito. Tem que usar bonito na casa. Ó. Aqui. Vamos alfinetar bem. Pra não ter perigo de ficar movimentando a hora que a gente estiver costurando. Presta atenção aqui na dobra aqui que você fez no ferro. Pra ela ficar toda pra um lado só. Olha, agora eu vou fazer uma costurinha nessa beiradinha aqui e depois outra costurinha nessa beiradinha aqui, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser, gente, você também pode, pra isso aqui não ficar muito solto, sabe? Como é um barrado bem largo, ele fica solto quando a pessoa for lavar, fica meio estranho. Você pode passar umas costurinhas, ó. Você pode passar umas costurinhas, ó. Tipo, uma aqui no encontro, sabe? Nesses encontros. Não precisa ser em todos, não. Pode ser nos encontros, assim, faz um, pula dois, faz outro, sabe? Só pra poder, só pra poder, eu até vou fazer um aqui, ó, pra poder ficar mais seguro. Só que faz no encontro mesmo, tá, gente? Na vala mesmo, pra não ficar feio, né, parecendo que tá dividindo o trabalho. Ó, nem aparece, tá bom? Tem que ser assim, pra poder ficar bem discretinho. Gente, tá maravilhoso. Essa combinação ficou perfeita, eu amei. Ó, tá vendo? Quando a pessoa for lavar, não vai ter aquele problema de ficar tudo solto. Deixa eu cortar aqui agora os excessos, pra eu poder fazer a bainha e finalizar com vocês. Olha, gente, agora eu refilei aqui, tá vendo? Tirei os excessos e eu fiz uma costurinha na beiradinha aqui, pra facilitar a hora que for fazer a dobra aqui de acabamento. Não ficar tudo, assim, saindo, sabe? Não ficando no lugar certo pra fazer a dobra. É só uma costurinha, é só uma bobeirinha, não faz parte do trabalho, não. É só pra facilitar que eu tô falando isso, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a bainha. Se você não tem muita prática, marca três centímetros aqui e faz a dobrinha e costura. Eu não vou marcar, vou direto aqui costurar. Eu não vou marcar, vou direto aqui. Gente, aqui tá nosso paninho. Olha que coisa mais linda que ficou. Vendo? Olha só, ele é meio molinho, assim, que é aquele pé de galinha, né? Tem que passar ele pra ele assentar. Gente, olha que chuchu, um pano super simples e torna um luxo na nossa cozinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha o vídeo com a sua amiga aí, pra ela fazer esse paninho bem bonitinho. Compartilha, gente, no WhatsApp, no Facebook, tantos grupos que a gente participa, né? Dá uma força pro canal que eu vou ficar bem agradecida a você, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau!